Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, esse meu diário de gravidez vai ser um pouco especial e o ambiente vai ser totalmente diferente. Eu estou aqui na casa do meu pai, do meu irmão, para assistir o jogo do Brasil, que hoje é sexta-feira, dia 4, dia do jogo do Brasil contra a Colômbia. A gente acabou de ganhar, acabou de acabar o jogo. Então eu vou gravar o meu diário de gravidez agora aqui para vocês. Bom, esse diário de gravidez é referente à nona semana, porque hoje eu estou entrando na décima, tá? Então assim, sobre a nona semana, não teve muitas coisas diferentes, só teve uma coisa. Eu tinha comentado com vocês que... Num dos primeiros vídeos de diário que eu tinha tido diarreia no começo da gravidez, que eu achava que era normal. E eu comentei no último diário de gravidez que o médico disse que não é normal ter diarreia. Bom, enfim. Domingo passado, eu tive... Não, domingo não. Começou mais ou menos na sexta-feira, eu comecei a ter diarreia e eu tive sábado e domingo. Aí eu fiquei preocupada, porque o médico falou que não era normal. Aí eu fui para um pronto atendimento daqui da minha cidade, de um hospital aqui, que atende gestantes, né? Atende meu plano de saúde. Gente, estava lotado. Eu cheguei lá 9h30 da noite e fiquei até 4h30 da manhã da segunda-feira. Mas tudo isso, não por minha causa. Eu não fiquei internada nada, mas é porque eu acho que teve virada de lua no sábado e... Tinha muita grávida tendo neném. A médica que estava de plantão desde as 7h da noite falou pra mim que ela já tinha feito 7 partes. Não imagina, né? Mas enfim, ela suspeitou de uma virose... Não, primeiro ela suspeitou de dengue. Eu fiz o exame de dengue, então eu tive que esperar também uma hora e meia lá, também por causa disso. E não era dengue, graças a Deus. E ela falou que achava que era virose. Só que assim, virose da febre, da vômito, também eu não tive. Então assim, eu aceitei o diagnóstico dela e ela perguntou se eu queria me medicar. Eu falei que não, que eu não gosto de tomar remédio. E ela me sugeriu fazer hidratação. E eu já estava fazendo isso. Quando eu tive da outra vez, eu estava tomando gatorês e essas coisas. Então eu optei por fazer isso. E eu imaginei o seguinte. Eu fiz uma lasanha, assim, no sábado. Eu acho que eu já não estava bem. Daí eu comi muito lasanha, sabe? Como eu não estou comendo muita coisa gordurosa, e quando eu como uma coisa muito gordurosa, eu passo mal. No dia seguinte, eu acho que meu corpo está meio que se adaptando. Eu acho que não é nada de mal, assim, não. Porque eu me senti bem. Eu só fui muito no banheiro e eu repus líquido e os eletrodos lá, eletros lá, não sei o que, com o Gatorade, né? Então foi isso de mais importante que aconteceu. Os enjoos melhoraram bastante. Gente, não liga do barulho, que o povo está tendo churrasqueiro do lado, por favor. Que é aqui no fundo, na churrasqueira do meu pai. Então, mas enfim, foi isso. Eu tive alguns dias sem enjoo. Teve um dia ou outro que eu tive bastante enjoo. Mas assim, no geral, se eu for fazer um balanço geral, melhorou muito mesmo. A última vez que eu me pesei, eu estava com um quilo a menos do que quando eu engravidei. Quando eu engravidei, eu já estava com dois quilos a mais. Eu estava com 60 quilos. Dois quilos a mais do que eu estava acostumada. Aí eu emagreci um. E agora eu não sei. Agora que eu parei um pouco de ir no banheiro, eu estou achando que eu engordei esse um quilo de volta. Mas da próxima vez eu vou ver se eu me peço e falo para vocês. Então é isso, gente. Essa foi a nona semana de gestação. Nenhuma grande novidade, assim. Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu não vou esquecer de mostrar minha barriga. Vou mostrar a barriguinha para vocês e depois eu falo com vocês de novo. Não reparem, gente. É que aqui eu não sei a altura que está certinho. Mas vamos ver se dá para ver. Deixa eu abrir minha calça aqui. Ó. A minha barriga está assim. Gorda mesmo. Porque a barriguinha de grávida é mais aqui, ó. Que fica inchadinha, na verdade. Tá vendo? E aqui é gordurinha mesmo. Mas acho que a barriga de grávida projeta gordura para frente, né? Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo. E de se inscrever no meu canal se você não é inscrito ainda, tá? Um beijo.